Estamos de volta por aqui, parte 4. Parabéns por sua dedicação. Imagino que você está vendo os vídeos, fazendo anotações, aprendendo muito, perguntando aí nos comentários também. Sempre que tiver alguma dúvida, participe. A participação que você tem influencia muito, mas muito mesmo, no seu progresso. Quanto mais você pergunta, mais você aprende. E claro também que quanto mais você consome conteúdo nativo do Brasil, mais dúvidas você vai ter, mais curiosidade você vai ter sobre várias coisas do português. Antes de começar a parte 4, vamos dar aquela revisada bem rápida aqui, ok? Eu vou mencionar as palavras que eu expliquei na parte 1, parte 2 e parte 3. E você vai visualizar o significado dessa palavra, ok? Sem fazer tradução. Vamos começar aqui com a mini revisão, ok? Das palavras que a gente viu na parte 1, 2 e 3. Parte 1. Corriqueiro, inadimplente, empecilho, faxina, pavio, grisalho, plantão, cãibra, breu, blitz. E a expressão extra foi frio de bater o queixo. Lembra? Frio de bater o queixo. Na parte 2, a gente viu desastrado, trote, baita, berço, trambique, calote, sucata, providência, trouxa, varal e a expressão passar a perna. Na parte 3, a gente viu remela, torcicolo, cisco, xará, cangote, gola, pegador, manco, farpa, careta e quando você está emburrado com alguma coisa. São várias palavras. Se você não lembra de muitas palavras, volte e veja os vídeos, ok? Se trata de repetição. Crucial, crucial. Repita várias vezes, mesmo que você já tenha entendido as palavras. Volte e repita, para que seja impossível, praticamente impossível, esquecer do significado desse vocabulário. Então vamos lá, começando aqui com novas palavras, na parte 4. Nós temos quando você chega num local e está tudo desorganizado, e assim, tudo feio, má qualidade, um lugar assim, mal frequentado, sabe? Aquele lugar super ruim, ruim, ruim. E você fala, nossa, esse lugar está uma espelunca. Uma espelunca é um lugar desagradável, entendeu? Todo desorganizado. Você chega num hotel, na hospedagem, no Airbnb, o que seja, você chega num local e tipo, nossa, que está muito desorganizado isso. Entendeu? Está muito feio, baixa qualidade. Outra palavra aqui, quando você está no trânsito e você tem aqueles círculos, aqueles buracos, aqueles buracos que vai para a parte subterrânea da pista, por onde a água da chuva escorre, ok? Esses são os bueiros. Você tem o bueiro que fica no canto da calçada, ok? Aqui, tipo o bueiro, a água vem, entra por aqui. Ou você tem também o bueiro no meio da pista. Tem a pista e você tem o bueiro no meio, ok? Pelo menos aqui, eu estou na Colômbia nesse momento, em Medellín tem muitos, muitos bueiros na pista. Impressionante. E quando está chovendo, fica muito o quê? Escorregadio, ou seja, escorrega muito. Então você está na moto, vai fazer uma curva e se você passar no bueiro, tchau. Você escorrega na hora e cai na moto. Nessa situação desagradável, eu caí da moto. Isso é hipoteticamente, ok? Esperemos que eu nunca caia da moto. Mas caí da moto porque o bueiro tinha chovido, o bueiro estava molhado, estava escorregadio. Eu caí da moto, o meu capacete, ok? A proteção não estava afivelado, então quando eu caí da moto, o capacete saiu e eu bati a boca no chão, na pista. E os meus dentes quebraram, que caíram. Daí eu fiquei banguelo durante um tempo até agitar no dentista, né? Fazer aí a prótese, o que seja, para consertar o seu dente, né? Porque você ficou sem dentes. Então uma pessoa que é banguela ou banguelo é uma pessoa que não tem os dentes. Digamos que Denis está no seu carro lá, passeando pelo Brasil e o carro começa a ficar sem gasolina, ok? E você, se está sem gasolina, você vai aonde? Vai abastecer no posto de gasolina. E quando você chega no posto de gasolina, no Brasil, geralmente tem alguém atendendo, tem alguém aí dando assistência, colocando a gasolina para você. E essas pessoas, no Brasil, a gente chama frentista, ok? Os frentistas são as pessoas que trabalham no posto. E até mesmo no Brasil, muitas vezes, o próprio frenti... Frentrista? O próprio frentista limpa o vidro do carro, pode calibrar o pneu do carro também, pode até servir um cafezinho para você, dependendo do posto. Ainda no posto, você vai na lojinha de conveniências, que é aquela loja pequena no posto, que vende biscoito, salgadinho, refrigerante, água, cerveja, coisas rápidas. E você encontra uma lanchonete dentro da lojinha de conveniências. E a lanchonete é o quê? É o lugar que você compra lanches, comida pequena, ok? Uma comida assim que não é tão gigante. Uma comida pequena, um sanduíche, uma pizza. Então lembra que a gente viu aquele verbo rangar em português? Quando você está rangando, você ranga o rango. O rango é a comida, ok? Tipo, você come a comida, você ranga o rango. Então, o rango é o prato, é a comida que você vai comer. E quando eu estou rangando, eu estou comendo, ok? É informal falar assim. Aí você está comendo lá seu sanduíche com batata frita e está caindo um monte de farelo, ok? Lembra do verbo que a gente viu? Esfarelar. Então, quando está esfarelando, está caindo farelo, ok? Então os farelos são os pedacinhos, resíduos de comida que está caindo na mesa, ok? Então o Sebastián, comendo lá o sanduíche dele, deixou um montão de farelos na mesa, né? Ele colocou os farelos no prato e levou para a pia, que é onde você lava os pratos, ok? Ou você lava as mãos também. E ele jogou o farelo na pia. Jogou na pia, ok? Derrubou na pia. Daí ele abriu a torneira. Abriu a torneira e, claro, no momento que ele abre a torneira, o farelo que está na pia vai descer pelo ralo, ok? Então o ralo é o local onde a água escorre. Na casa, ok? Não é o bueiro, ok? O bueiro já é na rua. Na casa é o ralo. Ou no banheiro mesmo, quando você está tomando banho, a água cai e escorre pelo ralo. Aproveitando aqui um extra, vou explicar uma expressão que é descer pelo ralo. Quando as coisas vão pelo ralo ou desceu pelo ralo, é tipo você perdeu. O dinheiro está descendo pelo ralo, está caindo pelo ralo. Por quê? Geralmente, tudo que cai pelo ralo, você não pode recuperar aquilo, entendeu? Então você perde. Seria literalmente você desperdiçar algo, perder algo. Daí John vai lá fumar um cigarrinho e ele pega o isqueiro, ok? Para você acender algo. Agora mostrando fogo, eu lembrei da minha cadela que eu tinha no Brasil faz muito tempo. Teve uma vez que a gente estava queimando uma coisa. Estava queimando algum papel, um pano, alguma coisa. Então estava o fogo, as chamas estavam ali e ela foi com o nariz, foi cheirar e quando ela se aproximou, se queimou. Ela encostou o focinho, ok? O focinho é isso aqui, o nariz do cachorro, que é o focinho do cachorro. Você pode colocar a proteção do cachorro para não morder as pessoas, que se chama focinheira. Eu estou dando o extra aqui também. Você sempre tem conteúdo extra, é impressionante. E também uma forma super informal de dizer, cara, você fala fuça, na fuça. Se você fizer isso, eu vou dar uma mãozada na sua fuça. Ou também, caramba, lembrei de uma expressão aqui. Caramba, conteúdo, viu? Quando você está fuçando nas coisas de outra pessoa. Lembra daquele verbo que a gente viu com o X? Lá no começo dos verbos, xeretar. Então quando você está fuçando as coisas das outras pessoas, é quando você está procurando por algo, entendeu? Você está fuçando, está colocando o seu nariz nas coisas de alguém. E a última aqui, ainda com o meu o quê? Como é que se chama? Como é que se chama o isqueiro? Eu também tenho a faísca, ok? Isso aqui é a faísca, a faísca, beleza? Isso aqui que está saindo é a fumaça, ok? Tipo, a fumaça que está saindo. Beleza, então. Para complementar aqui, a gente tem a expressão quando você está muito desorganizado com as suas coisas ou uma empresa está desorganizada, algo não está da maneira que deveria estar e você quer ajustar isso, você fala que essa empresa, ou você, ou alguém, tem que entrar nos eixos, ok? Quando você entra nos eixos, é quando você se encaixa em algo perfeitamente. Beleza, então. E antes, claro, se você não viu ou se você já viu, sorria hoje. Sorria, participe aí nos comentários, ok? Muito importante, faça suas perguntas. E outra coisa também é gratidão. Gratidão gera gratidão. Gera, ok? Presta atenção nessa palavra aqui, ok? Gera, diferente do espanhol. Beleza, ok? Então, para terminar, revisão super rápida do que a gente viu hoje. A gente viu espelunca, bueiro, banguelo, frentista, rango, farelo, ralo, isqueiro, focinho e faísca, beleza? Então, galera, até o próximo vídeo. Brigadão por ficar até o final, como sempre. Dedicação acima de tudo, ok? Muito bom que você esteja comprometido, comprometida com português. E eu tenho certeza absoluta que você já deve ter notado uma grande diferença no seu nível de compreensão desde o começo que você iniciou com as aulas. Porque você começa e às vezes é tipo, uau, nossa, fala muito rápido, muito conteúdo. Eu não consigo lembrar das palavras. Mas, seguindo as recomendações, é muito mais fácil de você memorizar essas palavras, de você realmente aprender como usar essas palavras no dia a dia. Não somente de forma passiva, que você entende, mas você não usa, mas de forma ativa. Eu sempre falo isso, eu sempre vou estar reforçando isso, porque é muito importante. Um grande abraço para você e até a parte 5, beleza? Valeu, sucesso e até a próxima. Fui! 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 Vamos lá.